Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Gostávamos de poder perceber o que é que terá acontecido. Estavam na tacada e na passada, ora marcas tu, ora marco eu. O que é que aconteceu naquele jogo? Eu acho que entrámos, depois entraram um bocadinho fiosas, Era falhar, arriscámos pouco, isto havia de pender para alguns dos lados e nós no último jogo tivemos mais mérito. Foi um bom jogo, apesar de tudo. Foi um bom jogo que o meu parceiro teve bem. Parabéns ali ao Joel e ao Fábio, que também fizeram um excelente jogo. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.